Mas antes do nosso vídeo, pessoal, eu quero apresentar para vocês o nosso patrocinador, que é a TECCI. A TECCI, pessoal, ela está desde 1988 atendendo o mercado de placas de circuito de impresso aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu estava fazendo faculdade, meu trabalho de TCC eu fiz na TECCI, pessoal. Então, vocês podem estar confiando nos serviços da TECCI. E agora, a novidade, pessoal, é o orçamento online que você consegue fazer da sua placa de circuito impresso. Aí, seja a sua placa dupla face, face simples, fibra de vidro ou fenolite, você pode estar mandando e enviando aqui os seus arquivos de forma online. E você vai ter aí o seu orçamento mais breve possível. Inclusive aí para orçamentos na hora, através do próprio site da TECCI. Então, é uma novidade aí do nosso patrocinador, que é a TECCI, placas de circuito impresso. Confiem neles, pessoal, e acesse o site deles. E aí, pessoal, tudo bom? Daniel da QSP. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já mostrei algumas vezes para vocês aqui esse ventilador. Inicialmente, eu estava desenvolvendo ele nessa placa aqui. Essa placa tem um drive, esse drive aqui, para motor do tipo cap, motor brushless também. E aqui tem um micromotor AVR, um Atmega 8. O que eu estou fazendo aqui? Estou migrando para o STM8, da ST. Tem uma plaquinha aqui, estou usando o drive deles e o restante do circuito. E a novidade aqui, que eu coloquei aqui um ESP, para a gente poder fazer o controle do ventilador pelo Wi-Fi e pelo Alexa. Então, a gente vai fazer alguns testes. Vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não está inscrito. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus colegas. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? A gente fez um código aqui nesse microcontrolador STM8. Esse ventilador aqui, para quem não conhece, é um ventilador da Cap Motor, tecnologia deles. Extremo baixo consumo, esse ventilador. Inclusive, pessoal, tem outro aqui, comercial, que eles fabricam. Tem uma plaquinha minha lá dentro. E esse aqui é um protótipo novo, que a gente está bolando. Só que ele é mais moderno. Então, veja só. A gente consegue fazer aqui um controle de velocidade. Aliás, ligar e desligar o ventilador pelo Alexa. Vamos fazer um teste? Então, vamos lá. Alexa, ligar o ventilador. Aí, ó. Já ligou. Tá? A gente pode ver aqui, ó. Por esse ledzinho, né? Que está fazendo o controle para aquela placa. Tem dois microcontrolador. Então, tem um ESP32 e tem um STM8, que faz o controle dos sinais que vão para o drive. Tá? Vamos desligar o motor agora. Alexa, desligar o ventilador. Aí, ó. Opa. Alexa, desligar o ventilador. Tudo bem? Agora ele desligou. Aqui, ó. O ledzinho aqui, ó. Desligou. O que eu posso fazer também? Tem um outro canal aqui, ó. Que eu posso ligar uma lâmpada. Um relê, por exemplo, para ligar uma lâmpada nesse ventilador, ó. Então, por exemplo, ó. Alexa, ligar lâmpada. Tudo bem. Aí, ó. Ligaria nesse outro canal. Vamos ligar o ventilador de novo. Alexa, ligar o ventilador. Tudo bem. Aí, ó. Bacana. Alexa, desligar o ventilador. Tudo bem. Alexa, desligar lâmpada. Tudo bem. Isso. Então, é isso aí, ó, pessoal. Tá? Se tiver mais novidades, o pessoal quiser ter mais novidades a respeito aí desse projeto, comenta aí embaixo, né, nos comentários, né, na área aí de comentários desse vídeo. Pessoal, um grande abraço. Hoje o vídeo é só este, tá? Mas para mostrar para vocês aí a evolução desse projeto. Ok? Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.